E agora, nós vamos reestabelecer a nossa conexão com a doutora Daniela Solomão, que é coordenadora da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, para a palestra Legado do Projeto Donor para o Cenário da Doação de Órgãos. Então, vamos lá. Então, eu juntei aqui algumas informações sobre o legado, o que fica para o Brasil com esse grande projeto que foi o Donor durante esses últimos dois, três anos para o cenário de doação de órgãos no país. Pode passar. Não tem nenhum conflito de informação para apresentar os dados a seguir. Pode passar. Então, eu pesquei algumas coisas que eu achei interessantes desse projeto, para a gente pontuar nessa apresentação. Para mim, um dos grandes legados, a sensibilização dos profissionais das unidades de terapia intensiva para o cuidado do potencial doador. Então, o que a doutora Viviane também mencionou no painel anterior, é difícil na situação atual do profissional de saúde tendo que cuidar de diversos pacientes críticos numa unidade de terapia intensiva, ele conseguir dar a atenção necessária para um potencial doador. Então, vai ser extremamente difícil de ser manejado. Mas é importante também que eles tenham a consciência de que aquela ação é fundamental para o programa de transplante e para possibilitar que outros pacientes em outras unidades de terapia intensiva consigam ser transplantados e terem alta. Então, eu acho que o projeto serviu para dar a dimensão da importância do cuidado do potencial doador nas unidades de terapia intensiva. A capacitação das comissões e impostos salários, das organizações de procura de órgãos e até das centrais estaduais, na condução de uma pesquisa clínica, no olhar mais cuidadoso para os dados. Então, esse é um legado que vai ficar. Capacidade de análise de resultados, capacidade de análise de indicadores, capacidade de avaliação de um prontuário para ver se a informação necessária para a equipe de transplante está presente, críticas em relação a algum dado inserido que não parece confiável. Então, eu acho que esse é um legado importante para o sistema. O uso de protocolos uniformizados, uniformizando condutas médicas, no cuidado do potencial doador, é importante a gente conseguir, como foi citado no painel anterior, os resultados que Santa Catarina consegue. As nossas UTIs de todo o país têm profissionais capacitados, competentes, e que a gente acredita que, uniformizando a conduta em relação ao cuidado do potencial doador, nós podemos melhorar a nossa efetividade do processo, aumentando a disponibilização de órgãos doados. Pode passar. A uniformização das condutas é algo extremamente importante para que a gente possa comparar resultados. Então, a UTIA com a UTIB com a UTIC, elas conseguem alcançar os mesmos resultados? É complicado você analisar isso em cenários tão diferentes, com tantas possibilidades ali junto. Mas, uma vez que a gente uniformize as condutas, fica mais difícil identificar até os problemas na unidade para que ela possa superá-los. A importância da abrangência nacional, da capilaridade desse projeto, proporcionando a diversas instituições no país a oportunidade única de participar num estudo como esse. Pode passar. E a possibilidade, inclusive, de benchmarking com outros países, através da divulgação dos nossos dados. Eu acho que isso é um dado extremamente importante para o país. Pode passar. Como eu disse anteriormente, a publicidade de dados brasileiros, tem vários recursos internacionais. no nosso processo de doação e transplante, apesar do Brasil ser o país com o segundo maior volume de doação e transplante, isso não se reflete na pesquisa e na publicação. Então, a mudança de cultura em relação a isso, colocar em evidência o que o Brasil faz, o volume que nós somos capazes de fazer e a qualidade que nós estamos buscando. Então, isso, para mim, é um dos maiores legados do seu projeto Donners. Como vocês podem ver, o Dr. Zolko citou na apresentação dele que a publicação está sendo preparada. Então, a nossa expectativa é ter essas informações publicadas em outros periódicos nacionais e internacionais. Pode passar. O Donners também permitiu a publicidade e a disponibilidade de material, como o checklist foi impresso e enviado aos hospitais durante o período de intervenção. Depois, disponibilizado também aos hospitais que participaram como grupo controle, o manual que orientou o uso do checklist e o manual em relação à entrevista familiar que foi disponibilizado para todos que participaram do estudo. Pode passar. Diversos cursos foram realizados em todo o país. Mais de mil profissionais foram capacitados em todas as regiões do país. Comunicação e situações críticas, a gente teve o curso TAD de entrevista familiar para doação de órgãos e a implementação do checklist noção de intervenção e depois, após o fim da coleta de dados do Donners, a implantação nos hospitais controle. Pode passar. Eu queria mostrar para vocês que é, para mim, faz parte do delegado Donners o que aconteceu com o nosso país em relação ao número de transplantes durante a pandemia. Vocês vão ver que no eixo X a gente tem o número de óbitos por milhão de pacientes relacionados ao COVID e no eixo Y você vai ver a redução do programa da atividade de transplante em diversos países. Eu acho que vocês não vão ver o filme porque no PowerPoint ele não passa. Pode passar. A gente vai ver só o final. Então, observem. Vocês não viram o filminho, mas no início do filme a gente vê todos os países naquela faixa inicial ali de 0 a 50 óbitos por milhão de população e é muito interessante que o comportamento em relação às metagens de transplante é completamente diferente nos diversos países. Alguns tiveram redução de 100% da atividade, outros mantiveram a sua atividade, mas de alguma forma todos os países foram afetados nos seus programas de doação de transplante. Esse retângulo que está aí identificado é o seguinte. Percebam que nesse grupo, todos os países nesse grupo têm mais ou menos o mesmo número de óbitos nesse período avaliado. E vejam que o comportamento da atividade de transplante é completamente diferente nos diversos países. Enquanto o Brasil está ali com uma redução de 40%, a gente vê o Chile lá em cima com uma redução de 100% da sua atividade transplantadora. Pode passar. Percebam ali a França e a Espanha. é um número muito superior à França em termos de mortes por Covid, mas em termos de atividade de transplanteção, os dois permaneceram iguais. Pode passar. E como foi o comportamento do Brasil? Se a gente tivesse seguido nessa análise, nessa observação, a gente ia perceber que o Brasil, aumentando o número de mortes por Covid, permaneceu com a atividade de transplante em torno de 40%. Isso por quê? Porque a gente conseguiu também manter a atividade de doação. Pode passar. Então, mesmo com a pandemia, os transplantes no nosso país continuaram. Nós tivemos quase 2.500 doadores efetivos no período de janeiro a setembro e mais de 10.000 transplantes foram realizados nesse período. Pode passar. A taxa de negativa familiar, impressionante, no período de pandemia, a gente continuou observando uma queda na taxa de negativa familiar, que em 2019 estava de 39,4%. No período de janeiro a setembro de 2020, durante a pandemia, a taxa caiu para 37,7%. Pode passar. Eu trouxe aqui alguns recortes de notícia em jornal deste ano, durante a pandemia, e vejam, a campanha, a família do Gugu vai lançar uma campanha do Gugu Vive, incentivando a doação de órgãos no nosso país. Pode passar. Isso é uma notícia de uma semana atrás. O Anovast, indústria farmacêutica, abre programa de inovação voltado à transplante no Brasil. Notícia de um dia, de 100 dias. Pode falar. Pode passar. Doar vida. Conheça a história de duas crianças que venceram a fila do transplante durante a pandemia. Quer dizer, o país não parou. Isso é uma notícia de uma semana atrás. Pode passar. Governo de Rondônia conscientiza a população sobre a importância da autorização para a doação de órgãos. Pode passar. Pode passar. captação de órgãos no Hospital Geral de Palmas. Continua e beneficia mais cinco paciências. Notícia de 23 de novembro. Pode passar. Transplante no Brasil. Voltam a crescer em setembro após queda de quase 40% durante a pandemia. Pode passar. Olha essa notícia do Rio de Janeiro. De janeiro a setembro de 2020 foram feitos 559 transplantes de órgãos sólidos pelo Rio de Janeiro. Entre janeiro e março deste ano ocorreu o melhor primeiro trimestre da história do programa com 254 transplantes realizados no Estado. Pode passar. para mim o que fica é o movimento no país a favor da doação, o maior envolvimento das pessoas que estão diretamente ligadas ao processo. E agora para encerrar a webconferência do projeto Donors eu chamo aqui ao palco Caroline Robinson. Olá pessoal, boa tarde. doutora Daniela muito obrigada muito obrigada por esta apresentação muito obrigada por nos mostrar como que a central com a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes enxerga os resultados do projeto e muito obrigada pela parceria do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde para a condução do projeto Donors. Então, neste momento eu estou aqui de máscara porque eu não vou finalizar e encerrar esse momento sozinha. Então, eu gostaria que subisse aqui comigo a equipe do projeto Adriane, Sabrina, Bruna, Natália, Kátia. E eu também gostaria que aqui do lado mostrasse para nós a Itiana. Itiana. isso. Então, essas meninas percorreram todo o Brasil e esse menino percorreu junto quando estava na barriga da mamãe para que fosse possível que a gente realizasse esse projeto. Então, eu gostaria neste momento de fazer um agradecimento especial a essa equipe que foi a responsável pela condução dura de todo esse projeto. E aí, eu gostaria de pedir para quem está em casa, para quem está na sala virtual e para quem está aqui presente também, uma salva de palmas para ela. eu gostaria que também subisse ao palco o doutor Glauco, o doutor Maicon e o doutor Toríbio, que nós temos a honra de estar aqui conosco hoje. E, neste momento, nós gostaríamos que muitas pessoas estivessem aqui, porque o projeto Donors, ele foi realizado por muitas pessoas. Não sei se cabemos todos no palco, mas, com certeza, estamos aqui protegidos. Gostaria de fazer, então, neste momento, um agradecimento especial ao doutor Glauco, que confiou o projeto e o Donors nas nossas mãos, ao Maicon, que, junto com outras pessoas do Hospital Mães de Vento, levou essa proposta ao Ministério da Saúde e também nos deu um suporte imenso para que a gente realizasse todas as ações do projeto. O doutor Toríbio, que também está aqui, que viajou por vários lugares do Brasil, que nos deu várias orientações em relação ao checklist sobre a comunicação com a família. E, agora, eu vou passar alguns nomes que não estão aqui na nossa apresentação, que são pessoas muito importantes para o projeto. Então, gostaria de agradecer ao doutor Cristiano Teixeira, ao doutor Luciano Rames e ao doutor Regis Rosa. O Maicon, então, conseguiu estar aqui conosco. Essas pessoas foram fundamentais para que o projeto acontecesse na instituição, no início do projeto, lá em 2016. nós trabalhamos em triênios, então, no triênio anterior. Gostaria de agradecer as pessoas que comporam em algum momento a equipe dentro do Hospital Moins de Vento, Carolina Oliveira, Daniel Sganzella, Gabriela Reck, Luiz Andrigueto, a Patrícia Spestato, a Silvana Tomé, a Silvia Etel e o Vitor Ardoin, que são pessoas que elas continuam sendo parte da equipe Donors, mas em outros desafios profissionais também. Gostaria de agradecer a equipe que nos dá suporte no Hospital Moins de Vento, o nosso superintendente, o Luiz Eduardo Maria, a nossa coordenadora Josiane Weber, o nosso coordenador de pesquisa, o Dr. Paulo Picrez, e a equipe, nós temos uma equipe muito grande de backup que possibilita que a gente leve esse projeto para todo o Brasil. E, assim, eu não vou conseguir ler o nome de cada uma das pessoas que esteve envolvida na condução desse projeto, mas gostaria de que vocês tivessem o tamanho, vissem o tamanho dessa equipe. Então, nós temos, gostaria de agradecer as pessoas que fazem parte do Comitê Científico, as pessoas que fizeram parte para que a gente conseguisse realizar a diretriz de manejo do potencial doador, que disponibilizaram o seu tempo para isso, as pessoas que viajaram conosco para realizar o treinamento do checklist em cada um dos hospitais que participaram do estudo, as pessoas que estiveram envolvidas para que a gente construísse o curso de entrevista familiar para doação de órgãos, que hoje está disponível online, ainda até 31 de dezembro, então aproveitem para prestigiar o trabalho dessas pessoas, as pessoas que estiveram envolvidas, os instrutores dos cursos presenciais de comunicação em situações críticas e um agradecimento especial também às pessoas da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, nós temos com certeza muito mais pessoas envolvidas, mas essas pessoas particularmente, eu acho que foram as pessoas que eu incomodei bastante para a gente realizar o projeto, mas foram as pessoas que estiveram ao nosso lado para que este projeto fosse um sucesso, começando então pela doutora Daniela Salomão, a Daniela Simões, José Lioraújo, Leonardo Santos Reis, Mariane de Souza, a Rismária Mendes de Castro, a Thaís Xavier e a Valesca Gamero e eu sei que tem mais pessoas envolvidas lá no Sistema Nacional de Transplantes. E também, a lista é longa, as Centrais Estaduais de Transplantes, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Associação Brasileira de Transplantes, a Organização Nacional de Transplantes da Espanha, então nós tivemos o apoio de todas essas pessoas. E também, agora eu não tenho como colocar uma lista com o nome de todas, todas as pessoas, mas essa foto é o nosso painel, ela fica no nosso coração agora quando encerra o projeto. E gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que nós concluíssemos o projeto. da forma tão bem sucedida quanto foi. Então, antes de passar a palavra para o Dr. Glauco, porque ele que vai realizar o encerramento, eu só fiz um início do encerramento agradecendo essas pessoas, eu só gostaria de colocar que hoje, neste evento, nós estamos encerrando talvez o segundo capítulo da história do Donors, ou o estudo de Santa Catarina foi o primeiro, a conclusão deste estudo o segundo, mas eu peço, eu tenho um pedido, eu tenho um agradecimento imenso a todos vocês e mais um pedido a realizar nesse momento. que vocês aproveitem ao máximo todos os materiais que estão sendo disponibilizados pelo projeto agora na conclusão deste ciclo, são materiais que todos vocês, todos que estão conectados e os que não puderam estar conectados, porque eu sei que estão enfrentando a pandemia também aí em suas instituições, mas todos vocês nos auxiliaram a elaborar estes materiais, estes materiais estão para vocês e são de vocês, então, utilizem estes materiais. e sejam multiplicadores em suas instituições deste conhecimento. E, enfim, o pedido é que vocês em suas instituições sejam as pessoas que continuem escrevendo a história do Donners. Então, muito obrigada e passo a palavra agora ao doutor Galvo. Obrigado, Carol. Bom, aqui, eu prefiro assim, eu apareço lá, aparece. Bom, esse é um momento muito feliz para todos nós, há quatro anos atrás, na abertura do projeto, já foi um momento de muito regozijo e muita expectativa em saber que a gente tinha tudo isso pela frente e hoje a gente percebe que a nossa missão está prestes a ser cumprida. é um momento de celebração, óbvio, mas nesses momentos de celebração vem naturalmente algumas reflexões à nossa cabeça, vem naturalmente a necessidade de agradecimentos. A Carol agradeceu as pessoas fundamentais desse, que contribuíram com todo o projeto. não quero repetir todos esses agradecimentos a todas as pessoas, eu gostaria que vocês entendessem que esses agradecimentos são também os meus. Quando a gente reflete sobre o que nos trouxe até aqui, tendo-nos conduzido ao maior trial envolvendo potenciais doadores já feitos até hoje, a gente começa a ter uma pequena dimensão de tudo o que foi feito. Não foi só o trial, foram iniciativas de capacitação, foram assessorias a diversos centros e eu acho que, sim, o projeto Donals contribuiu em muito para a melhoria e para o benefício da doação de órgãos e transplante no nosso país e cada um de nós tem aqui cada uma dessas centenas de pessoas que fizeram parte do projeto, cada um tem uma parcela muito importante de contribuição. Quando a gente faz essas reflexões, obviamente, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua versão. a minha versão, ela me transporta há alguns anos atrás, na época do meu doutorado, com um aprendizado que eu tive com um saudoso amigo e orientador do doutorado, o doutor José Luiz, o doutor Luiz Francisco Poli de Figueiredo, Porto Alegrense, que foi um grande médico e um grande incentivador. E ele me incentivava muito a ser ousado nos projetos e nas ideias. E ele dizia que essas ideias não precisam ser ideias complexas por serem ousadas, elas podem ser simples. As ideias simples, elas podem ser tão transformadoras quanto as ideias complexas, basta que a gente acredite nelas. E é importante que a gente tenha, além disso, além de acreditar, que tenha perseverança, ousadia de implementar e se cercar de pessoas que possam nos ajudar, porque ninguém é tote potente. Ele não usava exatamente essas palavras, mas ela dizia assim, seja teimoso, metido e convença uma galera de que o que você está propondo é realmente importante e convença que você acredita. E foi assim com o projeto Donors. Foi assim com o checklist. foi necessário muita perseverança de um grupo muito grande de pessoas a iniciar pelo pessoal da BrickNet, pelos amigos da BrickNet, só para a gente ter uma ideia do dia da concepção do projeto até a gente começar a incluir pacientes, foram três anos. o Maicon me perguntou quando eu cheguei no Hospital Moins de Vento, quantas pessoas você já apresentou esse projeto? Tanto já ouvi falar desse projeto. Sim, foram várias tentativas de viabilização, isso incluiu muita perseverança. e, de fato, foi possível ter o apoio, não só convencer as pessoas, não foi o fato, mas ter o apoio de pessoas que acreditaram nesse projeto e nessa ideia. Destacando aqui o papel do Hospital Moins de Vento, de fato, eu é que tenho que agradecer, Carol, pela confiança que vocês tiveram em adotar o projeto, em cuidar do projeto da maneira que vocês cuidaram. Isso foi essencial para o sucesso e para tudo que a gente pôde realizar. um agradecimento muito especial ao Maicon e a Carol pela liderança impecável que vocês tiveram ao longo desse período. A cada uma das meninas da equipe, vocês foram fantásticas para que a gente pudesse realmente ter o Donors agora oferecendo ou deixando um legado. ao Turíbio um agradecimento pessoal e, em nome do Turíbio, agradecendo a todas as pessoas que contribuíram com as capacitações e as implementações nos centros. Sem a ação de vocês não seria possível. E, falando em legado, eu acho que, na minha maneira de entender, o Donors deixa uma série de aprendizados e de contribuições. A primeira delas, o casamento da Júlia e do... A outra... Oi? A outra é o fato de, enfim, nós entendermos o potencial doador de órgãos como um paciente. Colocando o potencial doador de órgãos como o sujeito de pesquisa, isso acaba dando um status para esse paciente, que, muitas vezes, não é tão bem visto, não é tão bem cuidado dentro das nossas unidades. A outra é que, de fato, nós podemos fazer no nosso país pesquisa de boa qualidade. O Donors não é o único exemplo, existem vários outros estudos, inclusive, que o próprio Moinhos protagonizou e desenvolveu. Mas tem um ponto especial aqui, nós fomos capazes de fazer um estudo com potenciais doadores que, como nós vimos, tem desafios muito próprios, é uma situação muito particular, há dificuldades extras para a execução de um estudo como esse. E demonstrar que a participação em estudos clínicos, de fato, pode melhorar a qualidade assistencial. Eu acho que o Donors, ele acaba demonstrando claramente que o engajamento das instituições em projetos de pesquisa pode contribuir com a melhoria de assistência de cada uma das instituições. nós pudemos acompanhar várias instituições que, num momento inicial, não tinham os recursos que gostariam de ter e que poderiam ter. E fizeram esforços enormes para se adaptar e participar do estudo e alguns deles foram recrutadores top do estudo. é muito gratificante a gente olhar para esse momento e ver que, durante esse período, a gente realmente pôde fazer essa contribuição que eu considero tão vultuosa para o nosso sistema de transplantes e para o nosso sistema de saúde. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado a cada um de vocês que contribuiu com o nosso estudo, a cada uma das equipes dos diferentes hospitais. Vou pedir para vocês abrirem a câmera de vocês, por favor. A Carol está pedindo. Ei, Tiana. pessoal, neste momento, eu gostaria então de encerrar com uma salva de palmas a todos do projeto do Honor. a todos. Aplausos. 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 Aplausos.